Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa E você vai ver na edição desta segunda-feira A pauta da sessão camarária desta semana Equipe de reportagem da Assembleia Legislativa veio à cidade E destaca Tupã para o Estado Esporte do amor e da solidariedade Nome estoso entre a PAI de Tupã e o time do Alto Sumaré A vitória da inclusão Teremos também o Câmara Acontece Destacando o trabalho dos vereadores no Legislativo Tupãense Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa Música Confiram agora a pauta da sessão camarária desta semana A penúltima antes do recesso parlamentar Na sessão camarária desta semana Entram três projetos de autoria do prefeito Projeto de lei número 79 Que autoriza o município de Tupã A conceder subvenção social à Santa Casa Em 2024 Projeto de lei número 81 Que autoriza o município a conceder subvenção A entidades socioassistenciais e de saúde E o projeto de lei número 82 Que autoriza a abertura de crédito adicional de 156 mil reais Destinado à execução do programa escola em tempo integral Com recursos repassados pelo governo federal Nove indicações foram apresentadas Com pedidos de programas, projetos e recursos Junto a deputados estaduais e federais Seis moções e congratulações para discussão, votação e encaminhamento Na ordem do dia, constam cinco projetos Um projeto que cria cargos na Prefeitura Um projeto que concede bônus aos servidores da Prefeitura Um projeto que trata sobre auxílio transporte a estudantes universitários Um projeto do vereador Antônio Brito Que reconhece o trabalho social do Cordão Girasol E um projeto que abre crédito de 210 mil reais Para pagamento do piso nacional aos enfermeiros Durante a sessão, os vereadores também ocupam a tribuna Para falar sobre os projetos constantes da pauta E suas ações parlamentares A Câmara Municipal de Tupã Foi destaque na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Por meio de dois programas da TV Assembleia Acompanhe como foi A equipe do repórter Arthur Neves chegou à cidade pela manhã E realizou três entradas ao vivo na programação E é transmitida pela emissora para todo o Estado de São Paulo Em seguida, foi gravada uma edição do programa Giro SP Com uma hora de duração Foram abordados temas como a história de Tupã Da formação da cidade à atualidade Comunicação legislativa e ações realizadas pela Câmara de Tupã Como, por exemplo, a iniciativa de receber grupos escolares Para visitas no plenário Além da inclusão da Casa de Leis No programa de eficiência energética Executado pela concessionária Energiza A TV Câmara de Tupã Foi a quarta emissora legislativa municipal A ser instalada no Brasil em 2010 Você pode conferir toda a programação das emissoras legislativas Pelos canais 34.1 TV Câmara Federal 34.2 TV Alespe 34.3 TV Câmara de Tupã E TV Senado 34.4 E nós vamos ver depois do intervalo O Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores E também Esporte da Solidariedade O jogo entre os atletas da Pai de Tupã E do Alto Sumaré O Esporte e a Solidariedade 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 O Esporte e a Solidariedade